Música Bem queridos, queria que você prestasse atenção nesse relato simples de um momento de fracasso. Você acha que quando Davi se tornou rei, ele planejou errar? Você acha que quando Davi se tornou rei, ele planejou fracassar? Você acha que quando Davi se tornou rei, ele falou assim, agora eu sou rei, daqui a pouco vai aparecer alguma gatinha manhosa no meu, no meu, da minha varanda eu vou ver e eu vou olhar e eu vou gostar e eu vou chamar e eu vou adulterar? Não, ele planejou sucesso, só que nem tudo que a gente planeja a gente consegue executar. E o pior de tudo é que nós vivemos num mundo cruel, um mundo mentiroso, um mundo que exalta o que é errado, mas que detona quem erra. Um mundo que tudo que é errado, oh não, temos que reconsiderar, não, não é bem assim, e pá pá pá. Hoje, o Supremo Tribunal Federal estava discutindo, hoje, se a homofobia seria encaixada como racismo. Sabe o que significa? Significa que se uma pessoa se sentir atacada na questão da sua orientação sexual, então ela vai e denuncia, só que tem um problema, racismo, a pessoa nasce com uma raça ou com outra, e a questão comportamental é algo diferente, não tem a ver com a gente nascer com uma raça ou com outra, e o racismo é um crime inafiançável, você não pode nem pagar a fiança e sair, então você fica preso, o que é muito justo, porque a gente tem que acabar com o racismo. O problema é que uma pessoa diz que, olha, ele não gostou da minha orientação sexual, e pá pá pá, aí você vai preso. Eu prego aqui e eu falo que a gente não deve seguir um caminho ou outro, a nossa sexualidade, eu vou ser preso. É isso mesmo? Não tem mais direito de opinião, não tem liberdade de expressão, que a Constituição garante, então eles estão tentando equiparar a homofobia ao racismo. E outra coisa, o racismo é um crime imprescritível, sabe o que significa isso? Daqui a 20 anos, eu digo que você praticou racismo contra mim, e pronto, e vai processar. Ou seja, 20 pessoas me atacam aí falando que eu sou racista, eu fico com um monte de processo, daqui a 20 anos, e fica esse negócio todo aí, você não vai ter mais paz, que não prescreve não. Daqui a 20 anos, 30 anos, ainda pode denunciar um ato de racismo. Calma aí, o racismo é uma coisa, é a gente ofender a origem natural de alguém. Mas opinião divergente, desde que seja com respeito e ética, nós não podemos perder esse direito que a Constituição garante. Mas hoje, o Supremo está discutindo o que não era nem para discutir. Quem faz lei nesse país é o Legislativo, não é o Supremo Tribunal Federal. Mas eles estavam lá querendo legislar. E eu não sei como vai ficar isso não, peço a você que ore. Ore, ore, porque se passa esse negócio aí, eu vou dizer sincero, eu não sei se os juízes do Supremo têm noção do buraco que eles estão entrando, fazendo isso. Vai começar a prender todos os pastores e padres do Brasil, quando deram uma opinião divergente quanto à sexualidade, é isso mesmo? É isso mesmo? Você é preso que eu divergi na ideia, no conceito de um comportamento, é isso mesmo? Eu não posso mais ter uma opinião bíblica para um assunto? Ei, ore, você pensa que tem gente bem tensionada em todas as esferas e que vai prevalecer? Não, muitas vezes o ímpio é que prevalece, porque o povo de Deus não jejua e não ora. Amanhã, se você puder tirar uma refeição do seu dia, o seu café, ou o seu almoço, ou a sua janta, em prol dessa questão, eu queria te agradecer. Pode ter um caos no país se o judiciário, de novo, tentar criar lei, criar um crime. Nenhum judiciário cria crime, ele verifica se a lei foi cumprida. E, no caso do judiciário, se é constitucional. É a parada dele, ver a Constituição. Mas eles estão querendo legislar. Então, passou o discordo um pouco, olha só, não estou discutindo aqui direito. Estou dizendo que equiparar uma coisa com a outra gera um problema crônico na liberdade de expressão de um país. Isso você discorda, você não está querendo ler o mais óbvio. Então, em nome de Jesus, oremos por isso. Meus amados irmãos, eu abri esse parênteses, fechei esse parênteses aqui, porque o quadro é complicado. Nós vivemos dias extremamente angustiantes. E a gente está vivendo Brumadinho, CT do Flamengo pegando fogo, dez meninos sonhadores morrendo, um jornalista conhecido cai, bate de frente com um caminhão, umas coisas doidas. Os fracassos estão aí. Fracassos das autoridades. Fracassos do poder público, fracassos do poder privado, fracassos das empresas. Fracassos dos políticos. Mas fracassos da gente também. Fracassos no casamento. Fracassos com os filhos. Fracassos nos negócios. Você ganhava bem, você tinha uma boa condição, você deu um passo na sua vida, você se lascou. Sua família está pagando um preço. Seus filhos andavam com tênis de marca. Agora você não tem dinheiro para comprar um tênis para o seu filho. E você se frustra por isso. Por quê? Porque o fracasso, a gente não aceita o fracasso, mas o fracasso faz parte da vida. Aliás, o fracasso é a coisa mais normal do mundo. Só não vai fracassar em alguma coisa quem não tenta nada. Todo mundo que tenta alguma coisa, uma hora acerta, outra hora certa, mas uma hora fracassa. Mas nós não aceitamos esse conceito porque estamos no mundo dos campeões. E quando a gente vê a foto do Instagram do cara, olha só. É só todo mundo forte, bonitão. Vê as melhores fotos do Instagram. Fica bonitão no Instagram. É a verdade? Não é. Você está vendo a verdade agora. Mas no Instagram, você bota a foto que você está mais feio? Não. Essa foto eu fiquei mal mesmo. Eu vou postar. Não, essa melhorei um pouquinho. Vou botar essa, não é? Então, a gente vive num mundo da aparência. Mas fracasso dói demais. Dói ou não dói? Ainda mais quando a gente fracassa com quem a gente ama. Dói ou não dói? Ainda mais quando a gente fracassa e alguém paga a conta disso. Alguém sofre por isso. A mãe da gente sofre. O pai da gente sofre. Os filhos da gente sofrem. A mulher. O marido. Por mais maduro que sejamos, nós fracassamos numa área ou outra. E ai do que diz. Jamais fracassarei. Está se condenando a uma morte interior. Está se condenando a uma depressão angustiante. Porque não existe profissional aqui que um dia não vá bem. Até o tom. Tem um dia que não vai ficar muito no tom. Canta muito, mas tem um dia que não está legal. Deu febre de tarde? Não estou tão bem. Eu prego de manhã e de noite a mesma mensagem que no domingo. Eu sinto a diferença. Fui melhor de manhã, fui melhor de noite. Eu sinto. Eu sinto. Às vezes eu fui bem de manhã. Ai eu falo, de noite eu acho que vai ser melhor ainda. Porque eu já treinei de manhã. Ai cheguei de noite e falo assim. Nossa, piorei. É. Às vezes não. Vou melhor de noite. Sabe por quê? Porque o espírito é que controla. É para dizer para você. Ei, sua performance não é melhor. Melhora porque você treinou. A performance melhora se o espírito agir. Deus é muito forte. Deus bota a gente no lugar da gente o tempo inteiro. Deus posiciona a gente e diz. É. Eu sou o Senhor. O tempo todo. Por isso, gente. A Bíblia nos mostra um homem que fracassou. Um homem campeão. Um cara que tinha derrotado um gigante. Um cara que derrotou um leão. Derrotou um urso. Um cara que peitou todo mundo. Um cara que casou com a filha do rei. Um cara que ganhou isenção de impostos. Um baita emprego. Um cara top. Capa do jornal. O Instagram dele. Mais de 10 milhões de seguidores. Davi é o cara. Aí, quando ele se torna o cara, é época de ir para a guerra. Primavera. Aí, ele manda o Joab. Joab, já estou estabilizado. Não vou mais para a guerra. Eu agora sou um rei. Só de curtição. Traz aí para mim uma geleia de tâmara. Por favor. E ele fica lá no palácio. E você sabe muito bem. Se você não estiver ativo nos propósitos de Deus para a sua vida. Você vai acabar investindo em propósitos do diabo na sua vida. Ninguém fica em cima do muro, meu filho. Ninguém fica mais ou menos. Se você não se envolver com Deus, você pode ter certeza. Você, em algum momento, vai fazer alguma coisa que agrada o diabo. Eu já disse aqui no púlpito várias vezes. Se você nunca der de cara com o diabo, provavelmente você está indo na mesma direção. E dentro da igreja. E dentro da igreja. E aí, o Davi está lá no palácio, olhando, só olhando para dentro da cara dos outros. Quem procura, acha, meu. E estava lá, a Bate-Seba, tomando um banho. Com a janela aberta. Se eu falar que a Bate-Seba estava mal intencionada, os feministas me matam. Ela tem direito! Hoje eu estou atacando todo mundo, não é? Foi mal. Pelo amor de Deus, gente. A culpa é dele, a culpa é dela. Ela devia estar com aquela porcaria daquela janela fechada. Porque não tinha que estar mostrando para ninguém o seu banho. E o miserável era para estar na guerra, e não olhando para dentro da casa dos outros. Vamos dividir a responsabilidade? Vamos ficar precisando para cada um? Amém? Nem machista, nem feminista. Gente. Gente que fracassa. Ele viu. Se ele tivesse visto, não tinha problema. O problema é que disseram para Davi que a primeira vista não é pecado. Então ele ficou olhando o tempo inteiro. Nem piscou. E quando você começa a admirar o pecado, você cria castelos, jardins, pontes. Você começa a florear a coisa. e aí você se torna uma pena ao vento. O diabo sopra para onde quer. E foi o que aconteceu. O Davi tinha mais de uma mulher, gente. Pelo amor de Deus. Era permitido naquela época. Deus nunca aprovou. Deus nunca disse que fosse bom. Mas foi uma construção dos conceitos sociais evolutiva. Naquele momento, ainda acontecia isso. Com uma liberdade dada por Deus. E Davi tinha mais uma mulher. E Davi não precisava pegar a mulher de ninguém. Mas ele traz Batseba. Chega lá, conversa vai, conversa vem. Ele tem um relacionamento com ela. e ela tinha acabado de sair da menstruação. Resultado? Caminho livre para a fertilidade. Ela tem agora uma gravidez. Ela manda um recado. Ou seja, já tem alguém sabendo. Já não é mais segredo. E aí, o Davi, ele agora fica sabendo que vai ser papai. Ele fica desesperado. Porque ele premeditou esse pecado. Ele não caiu. Ei, essa história de falar eu caí porque eu caí porque pastor eu caí. Não, você não caiu. Você planejou cair. Como assim? Planejou. É um dia, é outro, é uma conversinha, um bombonzinho, é um gracejo, é um sorriso, é você pensando em casa e não interrompeu. Você planeja. Para de botar a culpa nos outros para aquilo que você está escolhendo. Ele agora, ele diz assim, eu vou chamar aquela mulher aqui, cara, eu gostei daquela mulher lá. ela tem que vir aqui e ele traz a mulher e ele vai e começa agora a conversar e ele sabe onde ele quer chegar e ele chega. Mas a mulher está grávida. Davi não queria que a sua imagem fosse afetada. O que ele faz? Manda ver o marido dela que está lá na luta. O Urias volta, ele fala para o Urias, ô Urias, você é um soldado, muito trabalhador, deixa eu te falar uma coisa, vai para casa descansar. O Urias sai do palácio e dorme junto com os guardas na entrada do palácio. Ele não vai para casa. Alguém fala para Davi, Davi, o Urias não foi para casa não. Ele chama o Urias, porque você não foi para casa descansar. Eu não podia ir para casa porque os soldados estão lá lutando. O meu rei precisa de soldados. Como eu iria para casa comer bebê e me deitar com a minha mulher sabendo que os meus companheiros que defendem o rei estão no ataque. Olha o caráter desse indivíduo. Olha a postura desse homem. Esse cara está em falta no mercado, gente. Olha a postura. Eu tenho identidade com os propósitos que eu assumi na minha vida. Eu sou um soldado do rei. Eu não posso priorizar o meu bem bem bom. Não, eu estou com os soldados. O rei fala, então tá, vou te mandar de volta. Mas aí o rei tem uma ideia. Olha como é que Davi está planejando as coisas. Chama no dia seguinte o Urias. Aí fala para ele, cara, estou com vinho do porto aqui, 1817. safra não sei o quê e Davi bota no copo e fica balançando. Não tem esse negócio? Eu já vi. Eu já vi em filme. E vai balançando o vinho. E aí, não, não vou beber não. Bebe, vai rejeitar o rei. Ele bebe. Bebe, Davi. Agora tem outro aí. É outro, é chileno. É, muito bom também. Esse aqui é da França. E ele embebeda. Olha aí, olha isso. O homem segundo o coração do Deus embebedando uma pessoa para induzi-lo ao erro. O Urias bebe, bebe, bebe. Aí Davi fala, agora vai para casa, vai descansar. Davi pensou, bêbado, ele não vai pensar duas vezes, ele vai para casa. Gente, a integridade de Urias era tão grande que nem bêbado ele conseguia ferir a sua integridade. Ele dormiu lá com os guardas do palácio, avisaram para Davi. Davi falou, não tem jeito. Ele tem que ir para casa, dormir com a mulher dele para cair na conta dele, esse filho. Esse filho não pode cair na minha conta. Vai nascer a minha cara, mas tem que ser filho do Urias. É ou não é? Não é o que ele está propondo? A Bíblia diz que um abismo chama outro. Por isso, vamos pavimentar nossos abismos hoje? Vamos jogar cimento hoje? Vamos sair dessa? Porque um abismo puxa outro. E nós somos fracos, falhos. Não tem ninguém aqui. que não tem alguma pendência na vida, que nunca fracassou na vida, que nunca falou que não devia na vida, que nunca agiu de uma forma impensada na vida. Ei, eu não estou aqui para acusação, eu estou aqui para dizer que nós estamos no mesmo barco, mas nós temos um Deus que no comando desse barco nos leva ao perdão, ao recomeço. Agora, ele vai e manda o Urias para lá com uma cartinha. O Urias leva a sentença de morte nas próprias mãos. E na cartinha está escrito, Joab, bota o Urias na frente de batalha. Bota a frente de batalha, porque esse cara tem que morrer. Joab faz isso, bota ele na frente da batalha, recua os outros soldados, o Urias vai sozinho e morre. Coisa triste. Já era, já tinha adulterado, agora mata o marido da mulher. Aí Davi, ele vai lá e assume Betseba. como quem diz, coitada da viúva, não vou deixar a mulher desamparada, cínico, foi cínico. Agora, que desculpas que Davi poderia dar para o seu pecado? Ele poderia dar desculpas? Ele poderia, ele poderia dar a seguinte desculpa, Urias e a esposa são meus súditos, então ela é minha. Ele poderia dizer, ela não é para tal homem, ela é uma rainha. Ele poderia dizer, posso compensá-lo de outra maneira e farei isso. Ele poderia dizer, iria morrer na batalha de qualquer jeito mesmo, se eu não escrevesse a carta, então não vou carregar essa culpa não. Meus irmãos, infelizmente, a pior coisa que a gente pode fazer quando a gente tem um fracasso, se a gente quer sair do fracasso para começar uma nova história é a gente arrumar desculpa. Quando uma coisa não dá certo aqui na igreja, eu tenho que matar no peito e falar assim, fui eu. Ainda que o outro líder tenha dirigido a coisa, ainda que o outro líder tenha tomado a frente, eu não posso, de forma nenhuma, empurrar para os outros, porque senão, eu não vou tomar o caminho da correção, eu não vou tentar fazer ajuste, eu tenho que buscar um ajuste. agora, quando eu culpo alguém, eu não procuro mais soluções, aquilo vai se repetir na sua empresa, enquanto você ficar culpando o seu gerente, mas você também não disse para ele claramente o que ele precisa fazer, você também não afere com ele se os resultados estão dentro do esperado, aí um belo dia quando der tudo errado, você vai lá e fuzila o cara, você não vai melhorar em nada a sua companhia, fracasso é comum a todos nós, mas nós temos a mania de dar desculpas, porque não queremos admitir o nosso fracasso, mas só que tem um detalhe, Deus vê o nosso fracasso, no capítulo 12, vem um homem chamado Natão, profeta, e fala, Davi, posso trocar dois minutinhos de prosa com você? Davi com aquela pompa de rei cheio de Deus, ele fala, claro profeta, diga, pois é Davi, você é um cara muito justo, muito correto, e eu queria te falar que está acontecendo uma coisa muito injusta aqui no reino, é mesmo? O que? O que? Fala comigo, olha só, olha como que a gente, isso já tem um ano do ocorrido, a gente vira a página, quando a gente assimila o nosso fracasso e não trata o nosso fracasso, a gente finge que não aconteceu, a pendência está lá, a brecha está lá, aí Natão fala com ele, é porque um camarada tinha um monte de animais e o outro tinha só uma ovelinha, umazinha só, aí o que tinha um monte foi lá e pegou a única que o cara tinha e fez um churrasco para os amigos dele, Davi fica enfurecido, interessante, com o pecado dos outros, a gente tem um nível de, conduta, um nível de crítica, um nível de acusação, um nível, é assim, poderoso demais, Davi fala, me fala quem é que eu vou pegar o cara, no meu reino não admite isso não, que absurdo, ele vai ver comigo e tal, e ele fala, 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 e o Natão acorda para ele, vai falando aí miserável, vai chegar a tua hora, bom demais quando tem o Natão na vida da gente, você tem algum Natão? Glória a Deus, muitas vezes, eu estou aqui para ser o teu Natão, mas se você não quiser ouvir, nem o Espírito Santo vai forçar a barra, porque a Bíblia diz, batei, a Bíblia diz, abri a porta e entrarei, se vocês abrirem a porta, ele vai entrar e cear Apocalipse 3, capítulo 20, ele está a porta batendo, mas você que tem que deixar o Espírito Santo entrar e dominar a sua vida, queridos, olha o que vai acontecer, o Natão vira para o Davi e fala, Davi, quer saber o nome do homem? quero, o nome dele é Davi, meu chará não, você miserável, você seu cínico, você que acha que é melhor que os outros, que não fracassa e por isso, em vez de pedir perdão a Deus para recomeçar, em vez de se humilhar para recomeçar, fica fingindo que não aconteceu nada, fica fingindo para os irmãos da igreja e você não melhora, porque ninguém descobriu o seu pecado e você fica fingindo que você é santo e você não é Davi, Davi se prostra e aí queridos, aí é onde Davi ganha da gente, é aí onde Davi se torna o homem segundo o coração de Deus, não é porque não tem fracasso não, é pelo nível que ele vai no arrependimento, e aí ele vai escrever o Salmo 51, onde ele vai dizer, torna a dar-me a alegria da tua salvação, ele fala, Senhor, eu estou ferrado, eu estou arrasado, eu manchei uma página de história contigo, como é que eu fiz isso, Senhor? Que absurdo, meu Pai, e eu sei que eu sou salvo porque eu já pedi perdão ao Senhor, mas a alegria da tua presença eu perdi, eu não quero só a tua salvação, eu quero a alegria, a vivência, eu quero a força, eu quero a instrumentalidade, eu quero a manifestação do teu Espírito, eu não aceito só ser salvo, eu quero ser cheio, eu quero ser inflamado, eu não aceito ser um crente sentado no banco, que fica ouvindo mensagem toda quarta-feira, e que sai daqui e não faz nada, eu quero mudar o mundo, eu quero ser dominado pela tua glória, e Deus ouviu o clamor de Davi, Deus ouviu, pastor, me dá uns passos aí para eu sair do meu fracasso e retomar a minha história, fracassei, e agora? Primeira coisa, admita o seu fracasso, você tem sido um bom pai, às vezes teu filho é maravilhoso, mas não é porque você firmou serviço não, às vezes tua mulher é maravilhosa, não é porque você é bom marido não, às vezes teu marido é maravilhoso, mas não é porque você é boa esposa não, é que tem um santo aí, tem uma santa aí, às vezes a gente acha que o resultado é que afere que qualidade nós tivemos no nosso serviço, nada disso, Noé, Noé, ele tinha três filhos que viram o dilúvio, que foram resgatados por Deus, e um deles ainda fez chacota do pai e foi amaldiçoado, Jó tinha dez filhos, tudo beberrão, festeiro, o pai vinha sacrificando e fazendo altar para os filhos, o homem mais santo da terra era Jó, e os filhos, dez porcaria, a casa caiu e eles morreram todos cheios de cachaça, os resultados não dizem quem você é, pare de achar que os seus resultados dizem quem você é, você é aquilo que você executa, você é aquilo que você vive, você é aquilo que você sente, você é aquilo que você exprime e não o resultado, que às vezes você faz tudo certo e o resultado é errado, temos a mania de achar, ah, o pastor Josué, a igreja grande, ah, já são doze igrejas, domingo vai começar culto lá na ilha, treze igrejas e tudo, Deus abençoa, esse homem é o tal, não, 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 tem um homem pecador, fale, precisa da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus, o resultado não pode determinar o meu coração, o resultado não pode dizer, ah, você está bem demais, você, não, a gente tem que saber quem a gente é diante do Senhor, admite o seu fracasso, Salmo 51, Davi faz isso, peguei, peguei, pedi perdão, mas eu não estou sentindo o teu fogo na minha vida, tem misericórdia, segundo, confesse o seu pecado, o Salmo 32 diz que, se você confessar o seu pecado, o Senhor vai exterminar da sua vida a consequência dele, Davi confessa, admite e confessa, terceiro, aceite o perdão, como assim pastor, ei querido, eu digo que o seu pecado é o pior do mundo, até eu fazer a mesma coisa, eu digo que o seu filho é o pior do mundo, até o meu filho fazer uma coisa parecida, a gente tem critérios diferentes para o pecado dos outros, a gente julga os outros com uma capacidade incrível, mas a gente não tem julgamento para nós mesmos na mesma intensidade não, isso está errado, então queridos, o que nós temos que fazer aqui? Nós temos que aceitar o perdão, 1 João 1,9, o que diz? Vamos ler? Deixa eu ler esse texto, porque ele é tão claro, 1 João capítulo 1, versículo 9, diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, coisa boa, de toda, não é de alguma, não de toda injustiça, aceite o perdão, pastor, mas o que eu fiz foi feio demais, pastor, mas o que eu fiz fez gente sofrer, eu sei, eu sei, mas você tem que aceitar o perdão, você admitiu o pecado, confessou o pecado, tem um Deus perdoador que mandou o seu filho ao mundo derramar o sangue na cruz e quando o sangue passa sobre você, ele te lava de todo o pecado, 1 João 1,7, pastor, mas como que Deus vai me ver agora? Deixa eu te falar, se Deus te olhar diretamente fica ruim demais, ué, como é que ele me olha? Ele bota uma cruz entre você e ele, ele te olha passando o olhar dele pela cruz, quando o olhar do Senhor passa pela cruz, o perdão te alcança, a expectativa de Deus sobre você é poderosa, quando ele olha para a cruz e vê você depois, ele acredita em você, quando ele olha para a cruz e olha para você depois, ele diz, aí está alguém que vai mudar a história de milhares de pessoas através do poder do meu espírito, apesar do que foi, que o que foi já foi, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quarto lugar, esteja ciente que as consequências do que você fez de errado, isso pode vir. O perdão vem, Deus acredita em você, Deus tem expectativa com você, mas o filho que foi gerado com baticeba, estava lá no ventre dela, consequências. pastor, mas eu vim para Jesus, eu não quero as consequências do meu pecado, não tem jeito, querido. Deus pode, por exemplo, curar alguém que adquiriu uma doença conquistada por causa do pecado, uma seringa contaminada, por exemplo, Deus pode, curar pode, mas Deus não tem responsabilidade nenhuma de curar alguém que se contaminou se drogando, todo mundo drogando na mesma seringa e um passou por outro uma doença terrível aí e agora Deus tem que curar porque você aceitou Jesus. Não, as consequências vêm. Você deu um soco na cara de alguém, tem um processo lá, não me, cara, tira o processo lá porque eu me arrependi e eu aceitei Jesus. Aí o cara fala, mas meu olho está, você aceitou Jesus, mas meu olho está inchado até agora. Então, gente, as consequências vêm. Não se desespere se as consequências do seu fracasso estão vindo. Não significa que Deus não te perdoou. Quem está entendendo? Uma coisa é o perdão de Deus, total, outra coisa é a consequência humana. Em último lugar, se você quer se recuperar do fracasso, descanse no Senhor para o que der e vier. Descanse no Senhor para o que der e vier. Se vier a consequência, ei, você não está sozinho, você é uma pessoa lavada no sangue de Jesus, arrependida, você está com o teu Deus ao teu lado, ei, vamos em frente. Pastor, mas às vezes é duro demais porque eu fiz algumas besteiras e eu estou pobre por causa disso, eu fui rico e eu estou tendo que reconquistar a minha família e a minha mulher não quer nem ver a minha cara pintada de ouro, nem de bronze, nem de prata, nem de nada. Sim, e aí, vai desistir? Ou vai mostrar para ela o tamanho do seu amor? Você sabe que tem muita gente que não reconquistou o seu casamento de novo porque para pecar foi intenso, mas para reconquistar foi restrito. Cadê o meu teclado? Para pecar foi intenso, mas para lutar, para lavar a sujeira feita não é intenso. Como assim, pastor? Um cara foi falar com a mulher dele, aí falou com a mulher dele assim, ele tinha cometido um erro com ela, aí ela falou assim, eu não quero te ver nunca mais, nem pintada de ouro, você é isso, é um traço, é um lixo, ela botou uns adjetivos bacanas mesmo para ele assim, foi bem criativa e tal. Aí ele falou, é pastor, não tem jeito não, tal, então eu vou seguir minha vida e tal. Foi cara, você fez a besteira, agora, ela está botando para fora todas as suas dores e você não quer nem ouvir. Como assim, não quero ouvir? Já ouvi tudo, pois é, mas tem que ouvir. Ouvi falar para ela, não, você pode pensar isso de mim, mas eu vou te provar que em Cristo eu não sou isso. Não, pastor, mas ela não quer falar comigo? Pois é, mas aí ela está doida para saber se ela é valiosa para você ou não, pô. Ela quer saber até onde vai esse amor, ela não foi trocada em algum momento, então ela agora está desesperada para saber o quanto você está arrependido e o quanto você está disposto a batalhar pela vida dela. Ela quer se sentir number one, meu filho, quer ela se sentir o number mil, ela quer se sentir valorizada, pô. Ah, pastor, mas eu já estou há seis meses nisso, Qual o limite de tempo para o amor? Para amar tem prazo? Para amar tem prazo? Vai, luta, pô. Reconquista ela, vai lá, cara, traz ela de volta. Pastor, mas está me xingando muito. Faz parte, é a vida. tem uma pessoa ferida. Pode ser que chegue uma hora que não tenha mais condição, mas tem muita gente interrompendo a tentativa muito rápido, sim ou não? Com uma semana define as coisas. Ei, querido, a consequência pode vir, mas você sabe com quem você está e com quem você está você pode enfrentar as consequências e você pode dar a volta por cima. Fracassei sim, mas não sou um fracassado, porque quem vive em mim é mais que vencedor. É o que a Bíblia diz, sim ou não? Queria que você pegasse o seu fracasso agora e colocasse na mão de Deus e falasse assim, pega agora o buraco desse fracasso, enche com o cimento do teu amor, tampa esse buraco, faz nova coisa na minha vida. Eu não aceito você sair daqui hoje com o estereótipo de fracassado, não deu certo um casamento, não deu certo uma empresa, não deu certo um negócio, você errou no seu caráter, você errou nos seus valores, você fracassou com sua família, ei, aconteceu, e agora? E agora que você tem que dar a volta por cima? Você tem que sair daí, você tem que se perdoar e aceitar o perdão desse Deus e você tem que recomeçar, senão você vai ficar preso aí e muita gente vai deixar de receber muita coisa boa que você tinha para dar. Muita gente não vai receber um abraço cheio de amor que só você pode dar. Muita gente não vai ter uma lição de esperança que você pode trazer. Um livro que você poderia escrever não vai ser escrito, uma canção que você poderia compor não será cantada. Um milagre que você e a seu instrumento não vai se efetivar. Nós precisamos interromper a síndrome do fracasso agora.